Aí galera, a área do evento hoje é aqui, Juazeiro Bahia Quase tudo pronto, local já fechado, pronto Shop Juá, venha conferir, Juazeiro, é direto, é tudo nosso Temos carro ali antigo da galera, muitos carros top Vou entrar ali pra filmar, salve galera aí que veio curtir o evento Só as carretas aqui lascadas direto, pegar um bolzinho aqui É evento top, é evento top, 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 top Galera vendendo essas camisas, amaranjózinha, amaranjózinha de teto solar galera Se liga na relíquia pá Se liga na bichora Que é Juazeiro papá, o chevetão, o chevetão, o chevetão Chevetão, chevetão, lascadão, chevetão Celtazão, Celtazão Saveirosona pai, titã pai, daquele jeito velho, isso é Juazeiro caralho Marcelo Neve representando aqui nossa cidade, Conceição do Jacuipi, ó que carreta Conceição do Jacuipi, Berimbau Levando um vídeo pra vocês aí, o vídeo da carretas, da carretas, da carretas, da carretas de Juazeiro Pegando um golzinho Celtazinho, pá, daquele jeito negão, Celtazinho, pais olha igual a sua Outro Celtazinho aqui, daquele jeito E vamo que vamo na live positiva pro pai E os caras aqui é direto, é som ligado, chegou A live é doida Pega a visão papá, que isso aqui é Juazeiro, o chopão lá É direto Só as navetas As navetas, aí qual é mesmo esse golzão aqui Ó a parada do golzão aí dentro Firmando a carreta E é tudo nosso Estourando É pipoco, ó Ó a boca Oxi, pera aí pro cara Fez sacanagem aí com a gente Toma aí, ó, porra Aí baixando É direto Chora Toma aí pra vocês aí Que Os carros de vocês é barca Aqui também tem barca também, viu papá E as motinhas aí pra parada Que daqui a pouco o bicho pega, pai É esquentamento É direto E aí, Léo Falou com o cara O que é isso aqui Não é muito difícil O primeiro dia O sexto do canvário da cidade de Juazeiro Bahia Marcelo da Aérea Eita baiana, Rita Avenida de Santana Ó, vem surpresa, viu Eles vão com uma aguinha, né? Cadê o Fofo? Pra pegar a água. Pra pegar a água pra eles e tal, né? O pessoal da equipe vai tomar água. E daqui a pouco vem surpresa. E esse morro aqui com um pouco de... Mas precisa de aplausos. Precisa de aplausos. Vamos agitar, não é verdade, Marcelo Lerio? É isso, Valéria. Vote aqui, Valéria. Tem um... Pessoal, cadê o aplauso? Cadê o aplauso? É isso. Ficoiador. Ficoiador. Tchau, tchau.